Isso também é o caso, porque assim, a gente vê, sei lá, nos últimos três anos, existiram muitas mudanças nas regras mesmo e nas recomendações, né? Como é que chega isso pra você? Porque a FIFA muda lá, né? E vai pro mundo inteiro, só que cada lugar é diferente, né? E como é que chega pra vocês isso? Obedece. Não, mas chega de quem? A Comissão de Arbitragem Brasileira que pega isso, aí passa pra vocês e, ah, tem que seguir isso aqui agora. No caso, eu recebo a instrução da FIFA, eu sou um árbitro FIFA, então eu recebo... Ah, vai direto. Direto, só que geralmente via Comebol, depois eu recebo uma instrução da Comebol e depois a CBF passa a mesma instrução. Eles recebem, isso vem de cima pra baixo e tem que massificar. Como eu sou FIFA, eu acabo recebendo mais vezes a mesma instrução. Mas essas mudanças, acho que elas mudaram até, foi mais... A grande mudança que teve aí nos últimos tempos, na regra, acho que ela foi mais uns 3, 4 anos atrás, que mudou muita coisa. Agora, o que que acontece? Eles modificam uma coisa ou outra. Às vezes, na cabeça lá também de quem tá legislando, os veteranos lá da board, na cabeça deles é uma aplicabilidade. Só que, quando chega no campo de jogo, aquilo ali se transforma de uma outra... Acontece que com a mesma aplicabilidade que eles desejavam, acontece um efeito totalmente contrário. Então, isso que vai mudando instruções daqui ou dali. Aí eles veem o prático efeito que isso teve no campo de jogo, aí às vezes eles mantêm e de vez em quando eles sacam força. Isso aqui não deu certo. Sem mudar o texto da regra. Só uma forma de entender. Às vezes chega uma coisa ou outra, até pela própria tradução, porque a língua oficial é o inglês. E aí tem termos técnicos, aí às vezes na tradução, ou tentar se fazer entender, tipo assim... Ele é o cara que pensou a mudança dessa regra. E ele? Ele transcreveu aquilo ali pro inglês. Só que, às vezes, aquilo que ele pensa, ele não consegue colocar direito no papel. E isso vem. Aí depois até traduzir pro espanhol, pro português e coisa, dá uma desviada, dá um termo daqui, outro dali, que uma pequena palavra já muda tudo num processo de interpretação. Então, eles veem como se dá isso na prática. Por isso que teve algumas modificações aí. Essa parte da mão, de vez em quando, interpreta daqui ou dali. E assim vai indo. E a gente vai se adaptando. E esse negócio que a Premier League tá tentando... Tentando não, estão fazendo lá de aumentar a linha do impedimento do VAR. Pra... Engrossar, né? Engrossar a linha do VAR. Você acha isso legal? Não. Não? Não. Porque se tá impedido, tá impedido. É. É claro que pro olho de quem tá vendo, se o cara tiver 10 metros impedidos, é muito melhor do que se ele tiver ali com uma questão de linha. Mas vamos pegar esse cartão aqui, por exemplo. Isso aqui é a grossura da linha que os caras querem colocar. Aham. Explica pra quem tomou o gol que o atacante tava com a linha... Tava com o pé aqui e que o defensor tava com a linha aqui e deixaram seguir. Sabe? Eu acho, minha opinião, a partir do momento em que tu tem uma situação... Tu tem um limite físico. É alguém estar mais perto da linha de meta adversária do que o seu... Da linha de meta adversária do que o seu oponente. Na regra, não fala nada de estar em posição de vantagem no sentido de... Não. Isso é uma das três situações em que o cara pode ser punido por impedimento. Daí que é estar envolvido em jogo ativo, que é efetivamente tocar na bola. Ganhar vantagem, que é quando ele tá mais perto. Aí a bola rebota no goleiro, na trave, alguém vem pra ele. Ou quando o jogador também tá mais perto ali, mas interfere num outro mesmo que não seja tocando na bola. É porque tem algum... Eu imagino, assim... Eu só posso... Opa, desculpa. Só pra... Eu te corto essa, mas já voltamos aí. Tu imagina esse mesmo arrego que tão dando de uma linha de impedimento mais grossa. Daqui a pouco os caras tão dando esse mesmo arrego na linha da área penal. Na linha do gol. Né, mas o cara tava só um pouquinho com o pé em cima da linha da grande área, não vai ser pênalti. Cara, tem uma questão física ali, tem que ser obedecida. Não interessa se é um centímetro ou quinze centímetros. Entendeu? É que nesse lance do pênalti, por exemplo, ele é um pouquinho diferente do... Na minha opinião, Vígia, não sou árbitro. É... Porque assim, se eu tô aqui, o David tá me marcando. E no momento do passe, eu sei lá, pô, tô com o meu braço um pouquinho pra cá, ou sei lá, o meu ombro tá um pouquinho pra cá. Eu não tenho necessariamente uma vantagem por tá um pouquinho ali pra frente. Ainda ontem eu tava pensando sobre isso. Eu tava vendo a reprise de um jogo em que o jogador, ele foi punido por impedimento porque ele tava inclinado. Tipo, só que daí eu comecei a divagar do que que poderia ser melhor. Né? Tipo assim, ele tava com o corpo inclinado pra frente. lateralmente, lateralmente, assim. Só que os pés dele tavam pra trás, em relação ao defensor, numa linha assim, né? E ele fez o gol com os pés. Tipo assim, então ele não... Ele, como tu disse, ele não teve vantagem por estar com aquele tronco ali inclinado. Daqui um pouco, se ele tivesse feito um gol de cabeça... Aí é outra coisa. E ele tá com essa inclinação, mas daí nós vamos tá criando repartições dentro da regra pra interpretar... Já complica mais. Vai complicar mais. Tipo assim, ó. Não, peraí. Se ele fizer o gol com os pés, vale a posição dos pés. Se ele fizer o gol com a cabeça, vale a posição da cabeça, sabe? Então são coisas assim, que talvez fossem mais justas. Entendeu? Tipo assim, ó. Ele tá com os pés. Aí ele tá só com a pontinha dos pés pra frente, mas ele tá com o corpo numa corrida, sei lá, com o corpo inclinado pra trás. Aí cruzaram lá na frente, ele vai lá e pôr o gol de cabeça. Tipo assim, não teve nenhuma vantagem com aquilo ali. Mas, como eu disse, tem um limite físico no campo, tá mais perto. Alguma coisa... Tem que ter isso aí. Não dá pra tirar o impedimento ou começar a regra. Porque do mesmo jeito que dão 10 centímetros, hipoteticamente, tá? Engrossar a linha, digamos que seja aqui. Eu vou repetir. Isso aqui tem 10 centímetros. Do mesmo jeito que deram 10 centímetros, vai ter uma situação que ao invés de ser 10 centímetros, vai ser 11. Aí vão dizer assim, ó. Ah, mas é 1 centímetro só além daqueles 10. Entendeu? Tipo assim, não é nada. Então tu vai... Dando arrego, dando arrego, dando arrego. Vai dando arrego. Isso aí. Tu vai criando... Tu vai sobrepondo limites que podem ser perigosos pra ti. E lá eles gostam de atuar de uma maneira completamente diferente. Até a própria aplicação do VAR. Tá? E aqui a gente vê 500 programas esportivos. Os caras elogiam. E os hábitos são bons. Eles são tudo aqui e dali. Mas a gente assiste jogo. Tá? E tem cagada lá. Tanto quanto aqui. E...